E aí gente, a partida já começa e eu sou uma sobreviventa Sobreviventa, beleza Na verdade sou uma sobrevivente E já vou hackar você pra cezinha aqui Já nasci pertinho dele, né E vamos tentar ganhar essa partida, né Eu e o meu kit de vaquinhas Tá, é... O marreto não me pega não, tá É, agora sim, agora sim, gente Tudo certo, tudo certinho Tá mais certo do que já tá, mas... Eu apertei sim, cara Eu apertei o E Eu aperto o E e não vai, gente Eu apertei o E Ah não Acho que deve ser por isso que... 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 Que às vezes o E não vai porque eu já apertei ele tantas, tantas vezes aqui, né E... Cara Ah, a barretona tá ali Eu já carpei o gato dali, que bom Meu Deus, cara A luz dela ali, ó Calma Ah, meu Deus Calma, calma, calma Que bom que eu já rapei o gato Carpei o gato Ué... Ué... Menininha, tá ali Tá bom, né Beleza Aperta Aperta Dessa vez foi Vamos, menininha Ajuda eu Vai, vai Aí Assim vai ser mais rápido Boa Aí sim Boa Vai, termina, 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 termina Aí sim Nice Boa, menininha Vamos hackear juntas Não erra, não Boa Que bom que as pessoas aqui não erram tanto, né Acho que elas só erram mais no último Mas ok Mas esse último, às vezes, é bom errar Porque o marretão, ele pode ir lá Achando que tem pessoas Sendo que a gente já saiu Então, acho que é bom também errar um pouco também Vou vir aqui Já saí dali, né Não quero ser pegando Opa Calma Calma Respira Calma Tô calma Beleza Eu espero que ninguém saia dos Meu Deus Gente Não retorna Gente Meu Deus Vocês viram? Gente do céu, vocês viram só? Caraca Oi, menininha, tudo bom? Gente, vocês viram? Meu Deus A marretona passou de frente A marretona passou de frente Tá subindo Tomou uma escada, menininha Carpe o gato Corre, menininha Corre, carpe o gato Menininha Carpe o gato Senão você morre aí Senão você pode Senão você pode, né Menininha Sai daí, menininha Corre, menininha Calma Peraí Gente, eu vou mostrar um truque Você Você abre o chat E aperta E aperta qualquer letra maiúscula com shift Pronto Foi Daí você fecha o chat Pronto Daí você não precisa ficar apertando um shift assim Sério Daí você não precisa, né? Vai Ai, dois erros já Eu vou ir hackear ali Eu vou ir hackear ali Quero escapar Ah, não Não Calma Ui Olha, tão de time Eu vou salvar a pessoinha Tô chegando Corre Ó, menininha Carola Menininha 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 Calma aí Você vai, gente Olé Bye, bye Tá, calma Tá, calma Tá, calma Tá, calma E o meu braço aqui de fora Eu tenho um olé bonito, hein, cara Palmas, palmas, palmas Palmas Amiás, o negócio é meio aqui junto comigo, né? Olé bonito Gente Gente Palmas 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 Para mim Foi um olé muito bonito, né? Não, sério Se você dizer que não foi Não sei o que que é Sério Aquele olé foi lindo Sério Então, que time Mas, né? Ah Mano Os PCs onde eu sei Onde tá, não tá Não dá pra entender, né? Cara Meu Deus Ela tá ali Calma Gente Eu já vou ficar aqui Esperando a porta Talvez, né? Cara Onde tá os PCs? Mano Onde tá os PCs? Ué Onde tá Os PCs? Ah Eu vou te salvar, menininha Eu vou te salvar Eu vou te salvar Eu vou te salvar Menininha Corre Venha, menininha Venha, venha Não Não Calma Calma aí Venha, venha Venha, venha Vá Vai ��� Vai menininha, vai menininha, vai menininha. Meu Deus. Ah, menininha. Sai daí, eu te dei a chance. Ela vai ser pega, quer ver? Sabia. Meu Deus. Ela passou do meu lado. Vem menininha, corre. Venha. Venha, venha. Venha, venha, venha. Não, venha, menininha. Menininha, vem, 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 vem. Aqui, ó. Aqui, aqui. Vem, desce, desce. Corre, menininha. Não, ela foi pega. Triste. Ai, ela foi pega. Que triste, gente. Poxa. Queria que todo mundo servidor fosse do meu level. Só em saber se, tipo, se essa estratégia e tal coisa, sabe? Tadinha da menininha. Tadinha. Poxa. Ah. Só vou abrir essa porta aqui, menininha. Já vou te salvar. Espera aí. Não. Eu quero ir te salvar. Não. 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 Ei, menininha. Eu vou escapar por você. Depois de tantas vezes eu te salvei. Eu vou escapar por você. Ah, não acredita. Uhul. E, gente. A partida já começa aí. Eu sou uma sobrevivente. E dessa vez eu estou aqui com... Com... É... Como é que se chama? É... Com a minha marreta de Halloween, gente. É... Eu tenho uma marreta de Halloween. E... Sério. Eu acho ela muito bonita. Opa. Eu já achei um PC. É claro que eu vou achar um PC, né? Eu já sei onde está quase tudo, né? No mapa. Tá. E, gente. Vou tentar escapar rapidinho. Alguém já errou. E, gente. Pelo menos o serventeiro está cheio, né? Eu não quero ser tanta marreta, né? Porque... Assim eu não vou dar tanta chance para as pessoas, né? Então... Então tá. Vou ficar assim com essa marreta. Eu gosto dela, mas ao mesmo tempo eu não gosto. Eu gosto. Porque eu acho ela muito bonita. E é da minha cor preferida, que é o roxo. E... E... E eu não gosto é por causa que ela entrega você para o marretão. Por isso que eu não uso tanto ela. Eu só... Aperto. Ué. Já estou terminando de hack o PC. É... Tá. Gosminha, me ajuda a coisar o PC. Vai. Ajuda. É. Acho que você não pode ajudar. Senão você vai... Coisar o teclado, né? Legal que o teclado é feito de tijolo. Mas ok. Pelo menos dá para fazer alguma coisa, né? Tem um laptop aqui, né? Beleza. Tudo no meu vídeo é bluetooth. Né? Tá. É... Já vou vir aqui no celeiro. Porque... Porque geralmente aqui tem PC, né? Não sei. Vai, fecha a porta. Cara, olha só. Ela brilha muito no escuro. Vocês estão vendo? Ela entrega muito. Já achei um PC. Aí. Tá. Hum... Ficou paradinha só para... Só para mim... Eu só estava vendo ali se tinha um PC. Mas eu não consegui ver. Então... Eu acho... Que não tem. Só acho. Não tenho certeza. Olha. PC. PC errado, né? É... Geralmente as pessoas de time... Eu acho... Quer dizer... Geralmente eu faço time quando eu jogo com meus amigos. Mas... Tipo... Do nada assim... Com o pessoal aleatório... Eu nunca vou fazer, cara. Porque eu mal conheço a pessoa. E a pessoa já perde time. Ué. Não faz sentido, né? Que nem eu hackeando esse daqui, ó. Tá. Peraí. Calma. Nada contra quem... 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 Quem faz time com pessoas aleatórias. Mas... Atrapalha um pouquinho o jogo das outras pessoas, né? Bom... Depende do... Não do web. Mas da experiência da pessoa. Se ela... Se ela sabe jogar. Ou não, né? Bom... Terminar já. Aqui é o PC, né? PC. Já tô acabando aqui. Se daí só vai faltar um. Nossa, que rápido, né? Eu acho que não tem, né? É... Ai! Meu decado anda sozinho. Mas ok. É, realmente não tem PC. Eu já tenho... Ai, fofinha. Por que você foi presa? Ah, eu tô com preguiça de querer salvar ela. Mas vou ter que salvar, né? Quero ganhar dinheiro. Corre! 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 Corre, menininha. Corre! Acho que aqui tem um PC. Fechei a porta na cara do marretão. Calma. Calma, calma, calma. Eu fechei a cara... Eu fechei a porta na cara do marretão, gente. Não façam isso. Não façam isso. Oh, menininha. Corre! Dessa vez ele tem porta. Calma Salvo Voa, corre, corre, gente, corre Gente, eu fiquei um tempo sem falar porque eu fiquei muito concentrada Desculpa Sério, desculpa aí Achei o PC, achei Nossa, já tá quase terminando Vou terminar logo aqui de hackear Aí, vem, 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 vem Aí, boa, 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 boa Boa, menina, boa, boa, boa Ai, eu não consigo subir aqui nesse tronco Esse tronco aqui é mágico Tá, gente, já teve Já teve vezes que eu gerei servidor De, tipo, pessoas de level pro, né Aí eles fizeram um tipo um bug aqui E eles ficaram dentro desse treco aqui, ó Desse treco aqui mesmo, aqui, ó Aí, minha marreta não conseguia pegar Eu escapo? Ah, não vou escapar, não Se alguém for pego, eu vou salvar Tá, tá É... Às vezes eu escuto um barulho, tipo, de coraçãozinho aqui no jogo Tudo isso aqui É... Como é que eu posso explicar? É essa daqui Quase! Quase, gente, quase Foi por pouco, né, gente? Foi por pouco E, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar seu like E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!